Fala galera ligada no canal Cibernético, como é que vocês estão? Hoje eu vou mostrar aqui o Game Turbo da Xiaomi, Game Turbo 5.0 versão mais atualizada Esse daqui é o Poco X4 Pro, mas ele também foi disponibilizado para diversos outros modelos aí, né? Então vamos conferir o que ele tem de bom e também vou dar algumas dicas extras aí para complementar a jogatina de vocês Bom, esse Game Turbo ele gerou diversas polêmicas e controversas Tem gente que recomenda desativar, porque fala que pode pecar no seu jogo, diminuir FPS, né? Porque daí ele estaria forçando parte do processador Eu falando na minha experiência, eu discordo disso Porque todos os jogos que eu rodei com o Game Turbo ativado Ele conseguiu um resultado até melhor do que o padrão Então, eu não sei, pode variar de celular para celular, né? E esse tipo de coisa Mas bom, vamos fechar tudo aqui O Game Turbo tá aqui, você pode adicionar o atalho inicial dele, né? Para abrir diretamente com o jogo e você fazer as configurações Mas vamos entrar aqui Ele já tá com uma cara nova Eu já coloquei, ele já vem com os jogos aqui pré-configurados, né? Os que eu baixei, Genshin Impact, Futebol, Epic Games, Fortnite, esse tipo de coisa Aqui no canto ele mostra a bateria, porcentagem da CPU, porcentagem da GPU e por aí vai Clicando aqui nesse segundo ícone, você tem os atalhos de configurações Que é bastante coisa mesmo Só que tem algumas opções que vão ser limitadas para alguns celulares Por exemplo, o Redmi Note 11 Tem algumas opções de gráficos avançados e de FPS Que não vai ter igual nos outros modelos mais caros, né? A Xiaomi sempre prioriza aí para os seus tops de linha Bom, primeira vez que você entra, você deixa essa opção marcada Ela vai estar desmarcada Para ter o atalho sempre que você abrir determinado jogo Eu geralmente também desmarco essa terceira opção aqui Recomendações de conteúdo Que são aqueles propagandas chatos, esse tipo de coisa Mas se você quiser pode deixar marcado Eu recomendo desmarcar Modo desempenho Isso daqui todo celular da Xiaomi tem, né? Você pode ativar em outro local lá nas configurações Mas você também pode ativar diretamente aqui O que significa esse modo desempenho? Otimizar o celular ao máximo Deixar no talo para você rodar os seus jogos com a melhor eficiência Porém, vai sacrificar um pouco de bateria, né? Ela vai consumir bem mais rapidamente Então, tem essa desvantagem também A otimização de Wi-Fi Reduzir a atraso de rede de Wi-Fi Eu recomendo deixar ligado E esse controle de toques otimizados Eu também deixo ligado Aqui em configurações Cada jogo tem uma configuração específica Isso sim é muito legal, Xiaomi Eu gostei demais Eu não tenho para pedir aqui Mas ele tem aquelas configurações avançadas de gráficos O Genshin Impact Olha lá, controles de toque Você pode aumentar a sensibilidade, a precisão Isso é muito bom Você deixa aí do jeito que você quiser Eu não vou focar muito nisso Porque cada jogo tem uma configuração diferente, né? E cada usuário também tem a sua preferência, né? Então, acho que nem adianta muito Aqui, ó É interessante também para reduzir a sensibilidade nas bordas, né? Você pode deixar grande Pequena Deixar desligado E média Configurações gerais Daí você restaura os padrões É, realmente esses jogos aqui Ele não tem as opções mais avançadas que eu disse Talvez pode ser os jogos Ou talvez pode ser o próprio celular Que é o Poco X4 Pro, né? Talvez esses recursos que eu estou falando Sejam mais focados para tops de linha Tem aqui também, ó Para você melhorar a experiência Onde você pode restringir recursos Olha lá, desativar o brilho automático Isso vai depender muito do local que você estiver usando, né? Caso esteja embaixo do Sol Forte, por exemplo Você vai deixar o brilho no talo Mas se estiver em um local que não utiliza muito brilho Tipo, na sua casa Aí você pode marcar Desativar o modo leitura Restringir gestos Esse tipo de coisa Tá, agora vamos mostrar mais ou menos aqui na prática Em algum jogo Como que ele funciona, ó Começar a jogar Você pode tanto abrir ele diretamente daqui Ou mesmo simplesmente Abrir o jogo e pronto Olha lá Game Turbo Otimizado com sucesso Aí ele vai otimizar o jogo E você também pode fazer o seguinte, ó Puxar das bordas Tanto essa borda aqui quanto essa outra Daí, ó lá Vai vir o atalho do Game Turbo O mais legal é que você também pode mesclar esse recurso Com o de janelas flutuantes Que basicamente você consegue abrir a internet aqui, ó Dessa janela flutuante Consegue responder o WhatsApp Entrar em redes sociais Enquanto você joga sem precisar Sair do jogo Minimizar, né? Um ponto muito positivo Inclusive, pra quem quiser conferir Já fiz um vídeo explicando passo a passo Como utilizar esse recurso de janelas flutuantes Confere lá depois que com certeza você irá gostar E a versão 5.0 Ela tem algumas coisas a mais Dá pra você limpar a memória Isso daqui já tinha Acelerar pra melhorar o FPS Tem até alterador de voz Pra vocês terem ideia Tem o gravador de tela aqui Que você pode mesclar Com o gravador de tela nativo Da Xiaomi Que eu já fiz um vídeo também Sobre isso Captura de tela pra tirar um print Se você clicar aí nas configurações Vai voltar naquela tela que a gente tava O brilho e esse tipo de coisa Vamos clicar aqui em acelerar Por exemplo, olha lá Esse jogo ele garante 60 FPS Vamos colocar aqui desempenho Mas Se o jogo aceitar 120 Ele vai focar em 120 Então isso é muito bom A gente pode tentar jogar uma partida aqui Outra coisa importante que eu esqueci de falar É que tem como você silenciar as notificações Isso daí é um padrão Quando receber notificação não vai aparecer aqui Essas opções aí Que já tinha em outros gerenciadores Você pode puxar pro lado aqui Toda hora que você quiser ver Olha lá, tá no modo desempenho Caso você queira tirar no meio do jogo Você pode, olha lá E esse tipo de coisa, né Caso eu queira fazer outra opção aqui Eu puxo pro lado aqui Não tô conseguindo passar de determinado jogo Eu vejo um tutorial no YouTube E por aí vai, né Todos os aplicativos aqui Tem alguns que não dá Mas dá pra você adicionar mais Então, esse Game Turbo aqui Não é uma coisa muito assim Ó, que vai mudar a sua vida Mas vai facilitar e bastante sim Eu acho bem legal esse recurso, né Todas as empresas têm aí A Asus tem o Game Genie A Motorola tem o seu gerenciador próprio A Samsung também O Game Launcher e por aí vai, né Então é legal pra gente ter essa parte aí De concorrência Então é isso Se eu te ajudei não esquece de deixar seu like Vamos na faquinha aqui, maluco Muito ruim, né Mas beleza, então é isso Aquele forte abraço de sempre Aqui são três vídeos novos Ao mais por semana Do Mundo da Tecnologia Nunca se esqueça disso E é nóis Forte abraço de sempre Agora sim Até a próxima Valeu e fui